Emoção e alegria também marcaram a abertura do Natal em Canto de Itajaí. A festa teve direito à chegada do Papai Noel pelo Rio Itajaí a Sul, um show de luzes e de música no centro da cidade. É, já virou tradição em Itajaí, o bom velhinho chegar à cidade, de barco. Recebido por suas assistentes, o Papai Noel recebeu o carinho da criançada e foi direto para o mercado público. Por lá, uma maratona de fotos e mais fotos, sorrisos e alguns olhares meio assustados. Do lado de fora, a fila foi se formando e, claro, muitos pedidos de presentes. Eu pedi um tablet. Eu vim pegar um tênis. Uma caixinha de som. Até que surge em plena rua Ercílio Luz o Papai Noel, um momento especial. E já que dizem que o Natal é mágico, como em um passe de mágica, ele saiu da Igreja Matriz para subir ao palco e receber do prefeito as chaves da cidade. Que representa o coração de cada um de vocês. Aí o Natal de Itajaí mostrou todo o seu encanto. A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento ganhou cores com a projeção em 3D, contando momentos da história da cidade. Mas não parou por aí, não. Depois foi a vez de um coro de 600 ozes, com coração e com alma, levar a emoção a mil. Foi uma noite feliz. Agora é esperar pelo Natal e que essa data seja do jeito que a Bisa aí deseja. Desejo a todos um Feliz Natal, com muita prosperidade, muita calma, muita saúde, paz, considerações de todos os lados. Que sejam felizes e que se amem. A CIDADE NO BRASSE